Galo! 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 Ei gente, muito boa tarde pra você, chega mais Globo Esporte no ar nessa sexta-feira, o Natal tá chegando, o mercado tá super agitado, Galo também anunciou um meio de campo, Edenilson, já já a gente fala sobre ele, mas também é novidade, Eduardo Cudê, técnico argentino do Atlético, já tá treinando uma equipe lá na cidade do Galo, tem várias coisas, como jogador ele já atuou no River Plate, vamos conhecer um pouco mais dele, ele baila um tango, que é uma beleza. A dança das cadeiras do futebol brasileiro trouxe o argentino Eduardo Germán Cudê, de 48 anos, pra substituir Cuca. A valsa, no aniversário de 15 anos da filha Lola, em 2016, revela apenas uma das várias versões de teatro, escolhido pra comandar o Atlético nas próximas duas temporadas. Estou muito feliz por estar aqui, com muita gana, muito entusiasmo. Lola é a mais velha de quatro filhos, e viu o papai Cudê ser meio campista. A carreira durou de 1994 a 2011, sendo a maior parte na Argentina. O cabelo platinado era marca registrada, e em 95, ainda jovem, Chacho esteve em campo pelo Rosário Central, quando os argentinos reverteram um 4x0 na final da Comebol, e venceram o Atlético nos pênaltis, ficando com a taça. O Rosário vence por 4x3 e fica com a taça na Argentina. Tomamos quatro gols aqui, e fizemos quatro em Rosário. Foi muito importante para o clube. Mas agora é outra etapa, estou muito contente por estar aqui. E como eu disse anteriormente, estou muito contente por estar aqui. A carreira de técnico começou em 2015, no próprio Rosário. Sequência com o Tijuana do México, Racing, de novo na Argentina, até a chegada ao Internacional em 2020. O bom trabalho no sul do país chamou a atenção. Sem grandes estrelas, mas com bom futebol, o Inter de Chacho agradava. Trabalhamos para estarmos da melhor maneira. Estou muito feliz com os jogadores e como trabalham. O Colorado era líder do brasileiro quando o Cudê deixou o clube para treinar o Celta de Vivo. Na Espanha, clube que também defendeu como jogador. No Inter, tivemos um problema econômico na pandemia e, lamentavelmente, não concretizamos o planejamento. Não pudimos concretar o que havíamos planificado. Eduardo Cudê tem um atalho para se adaptar rápido à nova casa. A presença, no elenco do Atlético, de jogadores já conhecidos por ele. Essa estratégia, inclusive, foi usada recentemente por outro argentino que trabalhou na cidade do Galo. Em 2020, das várias exigências de Jorge Sampaoli, alguns foram velhos conhecidos, como Everson, Mariano, Eduardo Sacha e Vargas. Cudê já foi atendido nas contratações de Bruno Fuchs e Edenilson, dois antigos comandados da época de Internacional. Além de um compatriota que foi treinado por Tchaccio no Racing e está animado com o reencontro. Na verdade, é um cara muito bom, ele gosta de trabalhar com muita intensidade. Eu já conheço, ou meus companheiros estão conhecendo agora. Estão vendo como ele trabalha, que trabalha muito intenso. E, igual, se a gente trabalha assim, dessa maneira, o ano vai ser totalmente diferente. Dos já acostumados a quem trabalha com o Cudê pela primeira vez. Todo mundo sabe que a exigência física com ele é enorme. Até quem tem a fama de incansável está cansado. Já trabalhando muito a parte física, está sendo bem puxado mesmo. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para a temporada, esse início tão forte que a gente vem fazendo. O trabalho no Inter também foi marcado por oportunidades dadas a garotos. O aproveitamento da base no Galo também deve aumentar. Uma frase muito dita é A bola não pede documento. Vai ser titular quem merecer. O mais velho ou o mais jovem. Cudê de olho na base. E todo mundo de olho em Cudê. Se tudo der certo, a próxima dança do Tchatchio pode ser para comemorar as primeiras taças no Brasil. Tem dois que está lá, dois para cá. E o Tchatchio não tem nada de bobo não. Já contratou jogador que trabalhou com ele no Internacional. Por isso vamos para a cidade do Galo. Edenilson Frossá. Baita reforço. Já está aí na cidade do Galo. Boa tarde, meu velho. Salve, Maurício. Muito boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, pedido do Cudê. Ele foi anunciado ontem pelo Galo. O contrato até o fim de 2024. O contrato de dois anos do Edenilson que vem do Inter. Ele só não está aqui porque o Galo está de recesso. Vai se apresentar junto com os companheiros no dia 3 de janeiro. Mas se o Edenilson tem esse recesso e alguns colegas dele também, a maioria do elenco do Galo, tem gente trabalhando aqui na cidade do Galo. O Everson e o Matheus Mendes, goleiros, não vão ter essa folga. Estão trabalhando aqui normal. O Dodô e também o Bruno Fux, recém-chegado, pediram para aproveitar esse tempo para aprimorar a parte física. E os jogadores machucados também seguem fazendo a recuperação aqui normalmente. Caso do Allan Kardec, do Igor Rabelo e do Guilherme Arana. Fora isso, todo mundo descansando, né? Natal e Ano Novo vindo aí. Depois voltam a trabalhar em janeiro, Maurício. Tem gente chegando, Frossá. E tem gente saindo. Nath Fernandes voltou para o River Plate? Exatamente. O Nath é ídolo por lá, né? Ele que jogou as últimas duas temporadas pelo Atlético 2021 e 2022. Foi multicampeão, fez 109 jogos pelo Galo. Sai pela porta da frente, por essa aqui da cidade do Galo. Mas o River repatriou o jogador, né? O River pagou aí aproximadamente 3 milhões de dólares. Na verdade, pagando mesmo, são 2 milhões. Isso porque um pouco mais de 1 milhão de dólares é o perdão de uma dívida. Porque o Atlético, quando contratou o Nath, lá no início de 2021, parcelou a compra e deixou de pagar esse valor. Pouco mais de 1 milhão de dólares. Essa questão, inclusive, já estava na FIFA. O Galo já estava sofrendo punição. Então o River agora dá uma parte da grana para o Galo. Perdoa essa dívida e o Nath volta a ser jogador do River Plate, Maurício. Tá certo. O Atlético com mais novidades aí, antes de entrar no recesso, né? Pelo menos a Giovana já destacou aqui o calendário. Galo que entrou agora, mais uma vez, no recesso das festas do fim de ano. E antes disso, acabou confirmando aquele nome que a gente já esperava há bastante tempo. Aliás, antes mesmo desta temporada, né? O Atlético já namorava bastante aí esta contratação, né, Giovana? É um namoro antigo entre Edenilson e Atlético, até por conta do Rodrigo Caetano, né? Que é o diretor de futebol do Galo hoje, mas lá em 2020 estava aí fazendo esse mesmo trabalho no Internacional, que é de onde o jogador vem. O volante Edenilson, então, de 33 anos, passou seis temporadas lá no Internacional, chegou ao clube em 2017, agora firmou um contrato com o Galo até dezembro de 2024. E o Atlético vai pagar ao Internacional, né, pelo direito de ter o jogador, cerca de seis milhões de reais. Esse valor vai ser parcelado, né? O Galo vai poder fazer esse valor separadinho e vai pagar realmente para ter o jogador por esses dois anos, então, 2023 e 2024. Antes da gente continuar falando sobre o Edenilson, vamos ouvir o que ele disse, né? Na chegada dele ao Atlético, logo que ele foi anunciado pelo clube, ele mandou um recado para a torcida. Aqui é o Edenilson. Em janeiro estou chegando para me juntar aos meus companheiros para a pré-temporada. É uma grande satisfação vestir essa camiseta do Atlético. Vamos, Galo. E também nas redes sociais, Léo e todo mundo que acompanha a gente, o Edenilson escreveu, né, um texto para os torcedores do Atlético. Falou que se sentia muito feliz e honrado de vestir a mesma camisa que Toninho Cerezo, Dada Maravilha, Reinaldo, Éder, Aleixo e Vitor, né, que são jogadores históricos, ídolos da torcida do Galo. De acordo com o Internacional, esse procedimento no Tórax que ele fez, ele vai precisar de 15 dias de recuperação. Só que aí hoje pela manhã, nas redes sociais, o Edenilson já publicou ali um vídeo correndo na esteira, diz que está fazendo um trabalho especial, né, com o personal trainer, né, fazendo essa pré-temporada, digamos assim, já adiantada antes de 3 de janeiro. E ontem, assim como o Atlético anunciou a chegada do Edenilson, também oficializou a saída do Nath Fernandes, né, meio campista do Galo, ficou por aqui por duas temporadas, está voltando para o River Plate, né, lá da Argentina, assinou com o time argentino até 2025, que é onde ele teve o maior período, né, trabalhando, tem uma história muito bonita por lá, foi campeão da Libertadores em 2018. Então, para falar que o Atlético ontem fechou a primeira etapa, né, dessa pré-temporada, foram nove dias de trabalho de todo o elenco, com o Eduardo Cudê, novo treinador que chega para ser o substituto de Cuca no próximo ano. Só que alguns jogadores, sete no total, vão ficar aí na Cidade do Galo na semana que vem para poder fazerem trabalhos específicos. O Bruno Fux, né, zagueiro contratado recente, e o lateral esquerdo Dodô, esses dois jogadores vão fazer um recondicionamento físico na semana que vem na Cidade do Galo. Os goleiros Everson e Matheus Mendes também vão fazer um trabalho com a preparação de goleiros, né, durante essa semana. E para fechar, os três jogadores do Atlético que estão no Departamento Médico, o lateral esquerdo Guilherme Arana, o atacante Alan Kardec, eles vão ficar por lá na Cidade do Galo para poder trabalhar em essa parte física também, nesse trabalho de fisioterapia. E eu esqueci de falar o nome do Igor Rabelo, zagueiro do Atlético. Então, só para recapitular, Guilherme Arana, Igor Rabelo e também Alan Kardec, os três jogadores do Galo no Departamento Médico, ficam com a fisioterapia na semana que vem. É, você falou aí sobre Dodô, né, acho que Dodô tem que correr um pouquinho aí contra o tempo, né, porque com o Guilherme Arana lesionado, vai demorar um tempinho ainda, o Rubens pede passagem, né? É, e nesse ano, né, o Dodô teve uma lesão séria durante o início da temporada, né, no joelho, precisou passar até por cirurgia, fez um trabalho aí na Cidade do Galo na fisioterapia durante parte do primeiro semestre, já voltou com essa responsabilidade também, e em algumas vezes o Cuca até optou pelo Rubens por conta desse preparo físico melhor que o jogador vem por conta de toda a temporada trabalhando.